2021 Mano novo já passou, fiquei loucão E dei um jet na minha quebrada Trombei uns mano, já toquei na mão Fui mão, convoca as pretinhas mais safadas Que esse ano é nosso Vou cantar pra esse mundo todo Vai ser tudo nosso Todos os dias eu vou ficar louco Aquele momento de clímax Corta pra essa aqui, pra sapeca Você sapequinha A minha câmera Agora pra safadinha Safadinha Chega comigo Galera Dia 1º de março Até o dia 29 de março Estará rolando as seletivas Pro esquenta PDA 5 anos Tá ligado? No mês de março, no dia 29 Faremos a grande final E começaremos Dia 1º de março Aqui na aldeia Uma seletiva E essa seletiva leva Até o dia 29 E o que que acontece dia 29 família? Uma premiação histórica na aldeia Que a gente nunca conseguiu isso na vida Algo aí Inacreditável pra nós Tá ligado? Graças a Deus um dia chegou essa oportunidade Da gente Fazer uma edição Com a premiação De 10 mil reais Pro campeão Tá ligado? São 16 MCs Tá ligado? Que estarão nessa final Sendo que Do dia 1º Ao dia 29 Faremos 4 edições Classificatórias Pra essa premiação De 10 mil reais Pros MCs Mas Além disso Quem ganha São vocês Faremos nessa live Do dia 29 Guarda essa data Dia 29 de março Daqui um mês e pouquinho Faremos uma live Pra todo nosso público Concorrer Todo mundo que estiver assistindo Concorrer Um carro 0km Tá ligado, mano? Um iPhone 12 E um PS5 Tá ligado? Só isso, tá? Que a gente vai fazer Vai sortear Ó Pra assistir É de grátis A nossa live vai estar aberta Pro mundo inteiro Se Deus quiser Nós batemos 100 mil pessoas Nessa live Mas pra concorrer A esses 3 prêmios O ingresso dessa live Custa apenas 20 reais, mano 20 reais Pra você concorrer A um carro 0km Um iPhone 12 E um PS5 Tá bom? Então Todos vocês Estão convidados Pro dia 29 de março A gente vai soltar o link Claro, né? O link do ingresso Concorrendo a esses 3 prêmios A gente vai soltar Muito antes Então já guarda isso Quanto mais você comprar Mais chance de ganhar Tá ligado? Por apenas 20 reais Esses 3 prêmios Pra assistir a live Não custa nada Mas pra concorrer É 20 reais Tá bom? É uma parada Que a gente tá fazendo Inédita Os MCs Premiação de 10 mil Pila Tá ligado? O bagulho vai ser Com Galera Aguardem Dia 1º Primeira seletiva Do Esquenta BDA 5 anos Eu esquento, hein? Imagina o que vai acontecer No nosso aniversário Galera Se a gente tá premiando isso Pro nosso público Nessa seletiva aí Nesse bagulho Imagina no nosso aniversário Se isso é um esquenta Imagina no aniversário Então, família Espero todos vocês Dia 1º Na primeira seletiva E na grande final Que é o grande sorteio Certo? Dia 29 de março Esquenta BDA 5 anos Vamos lá! Deus protege os meus Nessa longa caminhada Deus protege os meus Nunca mais vai faltar nada Deus protege os meus Nessa longa caminhada Deus protege os meus Nunca mais vai faltar nada